Esse é o Brasil, o país que desde 2018 se viu abarrotado de boatos e teorias conspiratórias. Globalismo, marxismo cultural, ideologia de gênero. Por trás de cada uma dessas palavras-chave, existe uma teoria conspiratória, geralmente compreendida como parte de uma filosofia. E foi em 2018 que essa pretensa filosofia saiu dos círculos conspiratórios subterrâneos e chegou aos palácios. O Brasil de hoje certamente tem uma mistura de comunicação e política digna de ser estudada. Pois bem, esse é um trabalho pra esse cara, o professor Manuel Castells. Ninguém consegue um diploma de bacharel em comunicação sem passar pela obra desse cara. E a obra dele cresce em importância na medida em que tem se revelado capaz de prever os impactos sociais e econômicos na internet. O Castells visitou o Brasil nesse julho de 2019, ele participou de um evento na Fundação Getúlio Vargas e aí, no finalzinho da conversa, ele deu uma má notícia ao Brasil. Você, neste momento, está entrando no que eu chamo de dictadura da Era da Informação. Uma dictadura sutil, em que o imaginário de grande parte da população brasileira está sendo mudado em direções totalmente contrárias aos direitos humanos, ao respeito, à liberdade. E há um processo de deconstrução de tudo o que foram as instituições que permitiram, por exemplo, ao Brasil lutar absolutamente contra a dictadura tradicional. Com essa fala, o Castells entra para um vasto grupo de estudiosos que reconhecem que tem algo de muito estranho no Brasil. O Steven Levitsky, o autor de Como Morrem as Democracias, acredita que o nosso país caminha para o autoritarismo. O Jason Stanley, que é o autor de Como Funciona o Fascismo, acha que o nosso presidente conquistou e agora mantém o poder usando técnicas fascistas. Já a Maud Chiriot, uma francesa dedicada à história brasileira, diz que o nosso arranjo institucional já foi invalidado, porque a separação dos três poderes acabou. Com todos esses alertas, que são assim tão severos, tão duros, a fala do Castells, parece até que perde o impacto. Mas não se engane. Porque uma cidadania pouco educada, mal informada, mal formada, é muito mais manipulável. A única resistência última à manipulação e à desinformação é a capacidade instalada nas pessoas de formar seus próprios critérios, suas próprias opiniões, seus próprios valores e resistir a o que pode ser uma barbárie cultural. Muitos jornais destacaram a fala de Castells sobre a ditadura sutil instalada no Brasil. Só que quase ninguém na imprensa brasileira se atentou para essa outra parte aqui da fala dele, que também é importante. Vocês, desgraciadamente, não são únicos nem originais. Sino que o que está acontecendo no Brasil forma parte de um processo muito mais amplo, em que emoções negativas em termos de direitos humanos são maioritárias em grandes setores da população. Trata-se de um fenômeno global e o que quer que esteja acontecendo na política não pode ser compreendido apenas através da política. A ascensão dos demagogos, as teorias conspiratórias que são vendidas como filosofia, os nacionalismos exacerbados, a xenofobia, o racismo, a misoginia, o ódio, tudo isso é política, mas é comunicação também. E antes de ser comunicação, todas essas coisas são sentimentos. Castells avisa que as seguidas derrotas da esquerda são o resultado de suas apostas na racionalidade. Os demagogos concentram suas campanhas em esforços emocionais. Eles despertam medos e paixões. E aí, eles vencem. Que se temos uma política muito pensada, muito analizada, preparada pela Fundação Getúlio Vargas, com todos os dados e toda a demonstração, temos essa política e essa política corresponde aos interesses da sociedade, assim ganamos. Temos um programa, vamos a eleições ou a debates com esse programa e esse programa se impõe porque é o mais racional, o melhor, o possível, etc. Pois não, não funciona assim, porque depende de como esse programa desencadena emoções positivas ou negativas. Em diversas partes do mundo, os demagogos chegam ao poder explorando o medo das pessoas. Os demagogos sempre estiveram por aí e esses medos dos quais eles se alimentam também. A novidade é uma ferramenta de comunicação poderosa que dá ao demagogo um acesso direto, aquele grande cardápio de temores do qual ele se serve. Estamos em um mundo de comunicação novo, de comunicação interativa em tempo real. E a comunicação sempre é a forma de construção do social e, em particular, das relações de poder. Comunicação e poder são duas coisas inseparáveis e essa é a maior lição de Castells. O poder depende da comunicação para ser conquistado e exercido. E se é assim, então é de se esperar que quando surge uma nova tecnologia de comunicação como a internet, isso abala a disputa de poder, isso desequilibra o sistema político. Não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. Foi lá pelo ano de 1450 que um Ourives chamado Gutenberg inventou um jeito fácil e rápido de imprimir palavras em papéis. Essa era a prensa de tipos móveis. Antes disso, todo o livro era copiado à mão num longo e tedioso processo. Essa nova tecnologia de comunicação logo se infiltrou na disputa de poder. Foi com essa tecnologia que o Martinho Lutero imprimiu e espalhou as suas teses pela Europa. As ideias do Lutero contestavam a visão católica que predominava até então sobre a pobreza ser um sinal de bom caráter, de elevação espiritual. E com essas ideias, o Lutero ajudou a abrir caminho para um novo sistema econômico chamado de capitalismo. Não há exagero nessa afirmação. A prensa de tipos móveis, a tecnologia da impressão, isso é parte importante do processo histórico que levou a humanidade ao capitalismo. Da mesma forma, o surgimento do cinema e do rádio no começo do século XX, tudo isso teve implicações seríssimas para a geopolítica. Esse otário aqui adorava o rádio e usava essa ferramenta para disseminar uma teoria conspiratória chamada de bolchevismo cultural, que, aliás, é muito parecida com o tal do marxismo cultural que anda em voga hoje nas redes sociais. Quando a internet comercial surgiu lá nos anos 90, ela foi vista pela humanidade com um otimismo inocente, com um otimismo quase tolo. Está na hora da gente cair na real. Esse smartphone aí na tua mão, isso é um negócio poderoso demais para ser usado assim, de qualquer jeito. Você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar no professor Castells, mas talvez você devesse ouvir o conselho do Stan Lee. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Boa sorte! Gente, saca só essa notícia. O MOV está estreando o canal MOV.show com criadores do YouTube selecionados para você. Na segunda-feira, você vai ver o Poucas, que você já conhece do Cauê Moura. Na quarta-feira tem o Faking Noise, com o Pirula e o Gilmar Lopes do E Farsas. Na quinta-feira tem o 10x10, em que 10 personalidades são pegas de surpresa para responder a umas perguntas bem engraçadas. E na sexta-feira, finalmente tem o meteoro por trás da cena. A gente vai estar nessa também, com vídeos falando sobre cultura pop toda sexta-feira no MOV.show. Até lá! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Tom e da Anne, os dois juntos, tirando fotos maneiras desde 14 de junho de 2014. Beijo, gente! Obrigado! E aí Música